A miserável mordeu Pira, 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 monstro Nem pulou essa vida, galera Olha lá Vai da piseira Toma, toma Segura, galera Vai da piseira Vai da piseira Bora, Zé Bora, Zé Romero Salta mesmo Galera Partindo mais uma pescaria aqui Uhuuu Tamo junto aí, Paulinho Amor Pega lá Pega aqui É a piseira hoje, galera Tamo junto aí, ó Que bom Galera, chegamos aqui no Chocardos Pescarinho de Chocardos Zé, Ma e Felipe pinta no lixo É hoje, Gui Bora aqui, neném Boleio Bora, vambora É hoje, é hoje Chegou Se liga, galera, ó Primeira pelinha do dia aqui Na verdade é a segunda, né, Paulinho? É, ué Escavou escapando A Paulinho aqui Terceira Terceira, né Porque a Paulinho pegou uma Escapou uma minha Zé aqui, embolou toda a linha Mas tamo lá, ó Valeu, ó Peixe bonitos, cara Vamos colocar aqui pra ver melhor Ó, show de bola A miserável mordeu Ó Brinca Brinca Paulinho pegou duas Estranolizando Brinca Segura, hein Paulinho nem viu esse, hein, Paulinho Brinca aí, rapaz Brinca com ele Paulinho aqui ferrou um bitelo Olha, Paulinho, tira aí Vamos ver o que que é, hein, Paulinho Paca o Perva Paca o Perva Paca o Perva Pera, ó o Perva Olha o Zé ali, ó Vai, Zé, segura, Zé Não vê o Paulinho aqui Ah, que tamanho do CD, meu Seguro, hein Olha lá, ó Brinca com ele aí Olha o Zé ali Cadê o Tamanho do CD, Zé? Tamanho do CD Vai, Zé, pera aí, Paulinho Vamos embora Tirar isso daqui do Zé Vai, Zé Foi isso aí Tá rega pra cá Não enrola muito mais, não Eu tenho que ver ela aqui Uh, enrolou o meu tenzol Aí, Júri Aí, Zé Pega essa calceteira aí, caramba Foi bater a vara dentro da água com raiva Quer brincar com o CD? Quer brincar com o CD? Olha lá Dubrezão aqui, hein Tamo junto Ah, galera Engatei aqui, acho que é um Piau Sul, hein Olha aí o bichão lá, ó Vamos tirar ele Tá vindo aqui, ó Bem aqui Que é o sul Olha lá, ó Ah, guri É o passaguard Passa passaguarda Olha, Juna, quem? Tirar o bichão aqui, hein Tamo, onde eu vi o tempo? Tá bonito Espera aí Vai, vai Vai, tu tá filmando? Tá Aê, galera Rapaz Vamos fazer a medição nele aqui Vamos fazer a medição dele, vem Maria Maria, gente Levantou o roubo bonito, hein Boa essa pera, hein Aí, galera Ó Perinha ferrada aqui Legal passar agora, hein Ver o salto dela lá, hein Oh, bichão, mano Acho que essa aí não dá medida, não Não dá, ela passa Que que você acha, Paulinho Que que você acha, Paulinho? Que que você acha, Paulinho? Tá lá, mano Tá lá, guri Aí, gurisado, ó Perinha boa de medida Essa aqui, tamo junto, hein Show de bola Olha, galera Olha esse peixe, ó Olha Olha lá, ó Paulinho com Duas, hein, Paulinho Bora, bora Nela Olha lá, ó O Zeque não pegou nenhuma Paulinho pega de duas É Deixa eu arremessar Vamos ver Tom, toma lá, então Tá aqui Tom, toma Piau Piau, sul Piau, sul Opa Ah, olha aí, a linha aqui Olha aí, pêra, sul Pêra, pêra, pêra Pêra, pêra, monstro Nem pulou essa aqui, galera Olha lá Ah, bagaceira A Igor Tá aí pra nós, guri Vamos marcar pra vir aqui, hein Se liga Igor Aham A Igor, ó Bora nele Ah, o tamanho da bicha, guri Ah Vamos acertar a nossa aqui, hein Que isso, hein, Valer Peixe água até Peixe água até Fino também, do mesmo jeito, né Pequeno e fino Toma, toma Segura, segura, galera Segura Bagaceira 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 Bora, Zé Bora, Zé Roberto Bicha bonita Salta mesmo Aí, Paulinho Tira a sua, Paulinho Ela aqui, guri Ela Bonitona aqui Vamos ver se nós tiramos ela Essa é a pior parte Porque a pera, ela faz um estardalaço Ela faz uma bagunça Tá lá, guri Tá lá Bora, Romarinho Bora, Romarinho Bora, Pastor Vitor Terneias Paulinho já pegou um pacuzão, meu amigo Só pra você ficar esperto Aí, Paulinho fazendo fita aqui, gurizada Aí, Zé Que isso, Zé Pega aí, Romarinho Olha lá, olha lá, Romarinho Segura o Zé ali Um dobrê Bora, Zé Tira aí, Zé Agora, Zé Aí, Zé Trazendo pêra com camalote Ela veio com salada e tudo Já veio temperada, meu amigo Agora, deixa eu tirar a minha aqui Senão, Zé não consegue tirar dele ali Por causa do passaguai Escapou, velho Por causa da porta do camalote Não acredito Esse vai pro YouTube Zé Roberto Tirando sarro de Romarinho E escapou Olha lá, gurizada Olha lá, ó Segura a bitela Bora nela Tamo junto, gurizada Só peixe bonito, hein Pescarinha em família Aqui Segunda pescarinha em família 2020 Ô, Zé Roberto Aqui, Romarinho Olha lá O freezer Não, não grava pra Romar não Que não vou perder O Romar é perto de la vida Olha lá, aqui, ó Ah, varinha bodocada Pega um passaguai, Paulinho Bonito, hein Opa, não precisa não Olha o ergue, ergue ela Ô, guri, hein Esse cedezão Tá bom, hein, guri Fala aí, Zé Quem é o Eduardo Costa Quem é o Romarinho? Bora nela Aprende Vamos filmar ela aqui Aprende, pai Coloca ela perto Ah, tá Mãe sapacopeva, guri Prende aí, pai Segura Aí, minha esposa aqui, ó Primeiro arremesso Eu já não tava muito bem cedo Vem, nenéné Primeiro arremesso Apacopevinha, né De lei Eu vou dar uma olhada Mas provavelmente ela não dá a medida Nós vamos fazer a soltura dela Né, nenén? Uhum Aqui, pessoal Boa tarde Dublêzinho aí, galera Dublê, Paulinho e Jean No finalzinho da tarde Finalzinho da pescaria Dublêzinho aqui De pacupevas Bonitas, ó Olha Aí, palinho Pacupevas de medida Aí, galera, ó Tamo junto aí, ó Pacupevinha boa Tá até escurinho vocês aqui Mas tá bom Tamo junto, galera Valeu, hein Valeu Curte, compartilha esse vídeo aí Tá aí? Vou filmar vocês Bora, galera Mais uma aí, ó Estaria no Pantanal aqui Estaria no Pantanal assim, galera Olha, ó Olha, tamanho Uma pera cevada Comiu muito milho Bonita Olha, ó Segura o tamanho do CD, meu amigo Olha o tamanhão do CD Estão servidos Olha o pratão aqui, ó Aqui é pacupeva Pra ninguém pôr defeito Tamo junto, galera Valeu Mais um? Vai pra copupeva? Essa não dá medida Não dá, mãe Então, vai pra vida, galera Vai pra vida Acompanha a soltura Vamos Vai pra copupevinha Pequenininha, ó Vai lá, ó Tamo junto Tá gravando, Rila? Agora que eu tô gravando Ó, nem toda arremessa a gente pega Vocês dois jogaram juntos Vocês dois jogaram juntos Tá cabeçando? Tá Aí, Paulinho Olha aí, Paulinho Olha, eu amo Muito gostosa Show de bola aí Daí, dá um Aqui, vamos Que ela tá só no beicinho aqui Vai cair Pegou umas 10 Tá aqui agora Pegou o que, meu bem? Sardinha Sardinha Tá certinho Aqui frita com arroz Até chora, Jamal Pegou? Pegou? Sardinha Aí, ó Duas sardinhas seguidas Essa daqui também é Boazinha Eita Ah, que puxada é essa Tchau, mano Ai Não me disse que é o Pacuzinho Agora Não Tá cargado Tudo Tá, mas é o Pacuzinho Ah, mas é o Pacuzinho Que é o Pacuzinho Que é o Pacuzinho Olha Que chique Olha Tá lá Bagaceira Olha Um peixe bonito, ó Bora nele Até choro Acabou o tempo, galera Acabou o tempo Chegue Fechou Galera Partindo aqui Do Porto Cercado Esposa linda Irmão zero verde Olha Bora Encerrando mais uma pescaria aqui E é isso aí, galera Olha lá A polinha aqui A velha Troteiro aqui Chando bola Vambora, galera É isso aí Tá molhando A curta vai partir No fim Inscreva no canal Amor E aí Galera Zezão aqui Olha Olha Mais de noite Olha 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 Galera 5 segundos aí 5 Já está escurex Minha esposa Olha aí a galera ali Vamos lá Se liga lá Olha aí Vou falar É Motavaltão bruto Olha Estamos Estamos juntos Galera Legenda por Sônia Ruberti